Flávio Jutze vem com as dicas do programão para o fim de semana. Se você é um amante do jazz, fique muito ligado. Falar de jazz, tem o seu programão, né? O nosso super programão, para quem gosta, para quem quer conhecer um pouco, é um programão imperdível sobre o Miles Davis norte-americano. Vamos ver? Vamos ver. Um pedaço do centro do Rio que respira arte. Casa França Brasil, Centro Cultural Correios, CCBB. Acho legal, né? Um espaço perto do outro. Você consegue, num espaço curto, ter acesso a um número de informações que em outros lugares você vai conseguir aos poucos. E quem vier ao CCBB até o dia 28 de setembro vai ter a oportunidade de conhecer a história de um dos maiores gênios da música mundial, um norte-americano que revolucionou o jazz, Miles Davis. Prepare seus olhos, seus ouvidos e o coração. O nome da exposição já diz tudo. Queremos Miles. Miles Davis, lenda do jazz, foi concebida na França para celebrar os 20 anos de morte desse músico misterioso e genial. Eu acho que as pessoas vão descobrir muitas coisas sobre o Miles Davis, não só sobre sua vida, mas também sobre sua música. Miles Davis nasceu nos Estados Unidos em 1926 e, aos 10 anos de idade, ganhou um dos melhores presentes da sua vida, um trompete. O menino cresceu e se mudou para Nova York. Ficou fascinado pelo bebop, o som dos jovens músicos negros de jazz, e criou um estilo próprio e inovador, que até hoje influencia instrumentistas do mundo todo. Os brasileiros, Jessé Sadoc e Léo Gandemann, por exemplo, veneram o Miles Davis. O Miles era um ser sempre em busca de transformações e, com isso, ele transformou o jazz, transformou a música e a história do mundo, né? A exposição é bem grande e são oito salas interligadas por um túnel, negro e musical. Uma linha do tempo mostra a vida desse homem tão diferente. Fotos, filmes, instrumentos e, claro, muito jazz. É cultura mundial, né? Todo mundo tem que saber. Fico emocionado, assim, de ver ele rindo, por exemplo, eu nunca tinha visto uma foto dele sorrindo. Imagens plurais de um homem mutante. Capas de disco, coleção de trompetes, trilhas clássicas de cinema, jaquetas multicoloridas que ele adorava, desenhos e pinturas que Miles começou a fazer como fisioterapia e viraram mais uma paixão. É, mas o gênio de olhos profundos também teve o seu lado de dor. Esse corredor representa os cinco anos que Miles Davis ficou recluso em casa à mercê das drogas, entre 1976 e 1980. Quando você entra aqui é como se você tivesse um templo, em que você tem toda a parte da informação associada ao sensorial. Pausa para tomar um lanche bem gostoso e ver os livros de jazz do bistrô do CCBB. Miles Davis tocou duas vezes no Brasil, em 74 e 86, quando Mauro, um super fã, deu um jeito e falou com ele lá no camarim do Canecão. As partituras de duas músicas de Hermeto Pascoal que Miles gravou e os instrumentos de Ayrton Moreira, que tocou com ele, mostram que o norte-americano curtia a nossa música. O instrumentista Anival Dornelas conta que uma empregada de Miles deu um empurrãozinho nessa paixão. Ele tinha uma empregada baiana. Essa empregada o presenteou com um disco da Elis Regina. O Miles ouviu e pirou. Falou, o som vem do Brasil. É, mesmo quem não conhece, nada de jazz vai adorar esse programão. Isso mesmo, né? Fábio, mesmo quem não gosta de jazz, porque a música é universal e é para todo mundo. Imperdível. Olha só, gente, a banda Évia na Praça... ... O que é isso?